A primeira tarefa do dia é testar todos os equipamentos usados no combate a um incêndio. Equipe pronta, não demora muito, um chamado chega à central. Conte bom mesmo, meu batalhão, carmagem, muito boa tarde. Atenção, primeiro batalhão, incêndio no parque ecológico. Um sino toca, todos saem correndo e entram no caminhão. A fumaça, que pode ser vista de longe, mostra que um incêndio avança numa reserva em direção ao Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, entre as cidades de Goiânia e Anápolis. Bom, aqui nesse trecho da BR-153, a equipe do Corpo de Bombeiros resolveu parar para avaliar a situação. A gente observa que a fumaça é bem intensa lá em cima da serra e é justamente por isso que será necessário programar uma estratégia, justamente para achar trilhas que vão levar a equipe do Corpo de Bombeiros em segurança. O Tenente Barbosa está aqui para explicar para a gente que nesse trabalho eles vão usar um drone. O que é preciso, então, mapear para vocês conseguirem fazer esse combate o mais rápido possível e de forma segura? Esse drone aqui tem câmera térmica, então ele nos ajuda bastante. Ele não só vê o incêndio, a imagem visual em RGB, mas ele também dá a imagem térmica e nós conseguimos, então, traçar uma estratégia melhor. As imagens mostradas pelo drone apontam os focos no bloco do Tamanduá e algumas trilhas de acesso. Vamos por uma delas. Nós percorremos cerca de 10 quilômetros acompanhados da equipe do Corpo de Bombeiros e nós já chegamos nessa área aqui que dá para nós termos uma noção do que esse incêndio vem provocando aqui na região. Cerca de 60 hectares aproximadamente já foram destruídos porque esse incêndio começou numa propriedade particular. Já tem mais de uma semana que os bombeiros trabalham para controlar essas chamas. O combate ao fogo exige um trabalho manual exaustivo com sacos costais, abafadores, sopradores. Os abafadores, que eles servem para nós batermos onde está sendo queimado e apagarmos o fogo. A bomba costal ou saco costal, ele carrega 20 litros d'água e numa situação que nós vamos fazer um fogo contra fogo, nós usamos o pinga-fogo. Nesse caso aqui, nós não usamos essa técnica porque está muito seco, a área é muito grande e nós não tínhamos condição de manter esse contra-fogo que nós íamos fazer de maneira confinada, de maneira controlada. Desde a última sexta-feira, os incêndios avançam por diversas regiões de Goiás e muitos se concentram ao redor de Goiânia e região metropolitana. No setor Andréia Cristina, as chamas beiram o muro das casas. Na GO 462, perto de Brasabrantes, o fogo se alastrou rápido, fez uma onda de labaredas e tomou conta do pasto. Boa parte dos incêndios acontece de forma criminosa ou por estratégias erradas de manejos em queimadas controladas. Os bombeiros oferecem treinamento para um trabalho seguro. A gente oferece esse tipo de treinamento. A lei permite fazer queimadas controladas nas propriedades privadas em determinadas épocas. Não é o caso agora, agora não está permitido. Mas permite isso e se feito de maneira correta, ela pode ajudar tanto a pessoa que está realizando como impedir que haja um descontrole total e depredação da natureza.